Haluca, Oana, Raidu, Romena, Romênia com tradição na trave, vamos ver a apresentação dela. É a opção por uma entrada próxima ao aparelho, já cumprindo com uma exigência do código, que é a ginasta realizar movimentos próximos à trave. Aí ela faz um plic-flac, uma pirueta, movimento muito difícil com rotação, dois eixos diferentes só para a pedra. Menos um ponto na nota de execução, então você já sabe que a nota que vale 10, ela já está saindo de 9. Aí o giro de dança, que é obrigatório, todo atleta tem que fazer essa rotação sobre um pé. Um salto com o pé na cabeça, esses saltos com o pé na cabeça, eles têm um valor de dificuldade bem alto. Outro salto de dança, mas com uma execução ruim. A estrela sem as mãos, um pouco desequilibrada na aterrissagem. Um salto de dança, seguido de mortal para trás. Na parte do plic-flac, com as pernas separadas. E o mortal com uma pirueta. Sofreu a queda. É uma acrobacia muito difícil, ninguém pode negar. Aí o mortal para trás. O salto com o pé na cabeça. Tem uma exigência que o pé tem que estar na altura dos ombros, tocar na cabeça, senão não tem valor. Esse salto foi muito mal executado, as pernas estavam um pouco afastadas, a linha das pernas também não estava como pé de código. Essa é a estrela sem as mãos. E esse salto de dança também um pouco desalinhado, as pernas. Seguida de mortal para trás, na posição carpada. Agora você vai ver dois plic-flacs. Esse é o primeiro e esse é o segundo. E o duplo mortal na posição carpada.